Doutor, o que o senhor diria para essas pessoas que estão aqui vivenciando esse momento difícil na vida delas? Eu como advogado, não somente como presidente da Comissão de Direitos Humanos de Itumbiara, da UAB, é que eles retirem seus pertences e se incluem o gado, o trator, todo o maquinário, tudo o que for possível. E se acharem e quiserem continuar ocupando a área, que ocupem a área. Mas retirem aquilo que for possível para não perderem, porque depois que saírem e se o Estado resolver ficar com aquele patrimônio, por perda desse patrimônio em favor do Estado e que será levado a um leilão judicial, é muito pior. Então, para quem vai ocupar, não interessa se tem vaca lá dentro ou não, ocupem se quiserem, mas ocupem sem o patrimônio, porque senão vão perder e se perderem é muito pior. Peço a todos vocês que observem isso que eu estou falando, porque isso é derivado de uma ordem judicial. Para a gente finalizar, doutor, essa desintrusão retira-se às pessoas. Vai haver, por exemplo, demolição de casas, de cercas, ali na região do Poço da Mata, então existe ali mais famílias, mais casas, empresas, enfim. Isso vai acontecer? O senhor acredita nisso? Ou também não foi falado sobre essa questão? Camila, nós não tratamos essa questão como é que seria feita. Experiência particular. Em outras ocasiões, eu já participei de circunstâncias menores que essa, mas de um mesmo grau de complexidade, e é feita, sim, a demolução. Porque eles querem evitar, primeiro, como é tratos de reserva indígena, para que aflore novamente a vegetação, que em tese vai nascer ali. E para que evitem o regresso das pessoas que lá estão ou que cheguem novos para ocupar aquele conglomerado de construções. O senhor acredita que isso tudo vai acontecer pela sua experiência aí, num prazo de quanto tempo? Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares hoje. Essa é complicada. Não sei, não sei. Aí é suposição, e aí suposição gera mais dúvida. E aí a gente pode... Essa resistência das pessoas aqui pode inflamar mais a situação, pode levar mais adiante, enfim. Essa questão da resistência é de cunho pessoal. É personalíssima a questão. Eu particularmente acho que o que eles têm que fazer é retirar o patrimônio. Eu não quero entrar nessa questão se pode ou não resistir, porque isso é como um direito de greve. Eu dizer para um greve... Mas isso retarda um pouco mais a desocupação, né? Será? Isso é o que eu te pergunto. Será que retarda ou não? Porque juridicamente falando, em tese não. Com ou sem resistência é para cumprir a ordem judicial. E a resistência pode complicar um pouco mais a questão. Mas também pode, em tese, fazer uma força política para tentar tratar isso. Então eu não quero ingressar nesse mérito. O senhor acredita ainda numa saída lá em Brasília? Não. Também pela sua experiência? A questão de um processo judicial, quando há trânsito em julgado e me disseram que há, me disseram, ouvi dizer, então ouvi dizer para juiz e juristas não tem muito valor, não. Acho que vão sair. Infelizmente, para ser o mais claro possível, se fosse eu que tivesse uma vaca lá dentro, eu a retiraria. Se ia ocupar ou não, continuar ocupando ou não o imóvel, era outra questão. Eu concordo. Não, não. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não tenho como explicar para vocês essa circunstância. Eu só estou dizendo assim, o risco é, é melhor ter a vaca no corredor do que ter ela na mão do Estado vendendo. Gente, queria agradecer aqui a participação do doutor Patrick Ferreira. Vale ressaltar, pode falar. Ele quer fazer uma pergunta para nós, eu me perdoa. Se o pessoal do exército chegar lá, notificando para sair, dizer, não, eu vou, quero o prazo para mim, que já estou desmontando, para me sair. Aí eles deixam a gente retirar? O nome do senhor é? Nikifor. 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 É o seguinte, a ordem judicial, ela determina a retirada a partir de hoje. Esse prazo, a gente não pode contar com eles, juridicamente falando. Mas eles chegarem vendo que eu estou desmontando o bem, para mim, estou tirando. O que eu quero dizer para o senhor é exatamente isso. A gente não pode contar com esse bom senso, porque há o perdimento de bens para isso. O senhor está entendendo? Ele chega lá, vê o senhor mesmo desmontando até que fosse a última telha da casa, ele fala, não, agora sai o senhor e essa telha fica para a União. Porque já foi dado esse prazo, é isso? Prazo de 30 dias, já foi concedido, o senhor entendeu o que é o problema? Aí o senhor está tirando a última cadeira, chega lá e fala, não, pode parar. O senhor vai sair e isso aí a gente resolve juridicamente em um outro momento. Eu quero é que o senhor desocupe. O senhor está carregado, vai bloquear o caminhão? Provavelmente, o perdimento autoriza sim. E depois um leilão judicial dele. É isso que eu quero que vocês observem. Essa pergunta foi extremamente pertinente. Ninguém nem vai colocar o caminhão para tirar as coisas? Por isso que o senhor tem agora um problema que precisa ser resolvido com a maior urgência possível. Aproveitem, então, esse prazo de retira, não retira, para retirarem. Mas tiveram 30 dias antes. Esse é que é o problema que eles vão alegar. Mas quando eles notificaram, eles estavam com o GPS fazendo o ponto. E, por exemplo, eu fui notificado dia 12. Então eu tenho prazo. Esse ponto é crucial. Ouçam todos vocês. A questão funciona da seguinte forma. A partir da publicação do edital, todos os interessados determinados no edital, como não índios, já estão cientes. Tenham lido ou não a decisão. Não importa saber se o senhor recebeu no dia 17, como dizem alguns que receberam. O prazo começa no dia 30. A contar e vai até o dia 6, que foi publicado o edital. Então ele venceu ontem. A partir de hoje, já há risco de perdimento de edição. Independente se a pessoa recebeu essa notificação no dia 16 ou no dia 20 de novembro, o que vale a contar é no dia 6 de novembro. Ele não pode alegar desconhecimento por publicação de edital. É como se eu tivesse um processo, e é o caso, com vários réus. E não há possibilidade de saber nem a qualificação deles todos. Por isso há a publicação do edital. Então não há como alguém negar ter conhecimento disso. E o que o senhor acha que está faltando para os oficiais de justiça, para as forças armadas, elas começarem a agir? Não sei. Não sei, não me disseram. Uma ordem superior? Acredito que sim. Ou a finalização da preparação da própria operação. De desintrusão? De desintrusão. Talvez eles estejam operando no momento apenas para terminar de se organizarem. Pode ser isso. Tá certo. Gente, queria agradecer aqui essa entrevista do doutor Patrick Ferreira. Ele é advogado. Importante ressaltar que ele é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da UAB de Intubiara, Goiás. Ele estava passando aqui pela cidade de Alto Boa Vista, foi trabalhar em Confresa e chegou aqui e encontrou esse clima. A gente está questionando ele, até por ele ser um representante aqui dos direitos humanos. E muito tem se falado nos direitos humanos dessa população aqui de Alto Boa Vista, porque, como a gente já tocou, né, doutor? As pessoas estão sendo obrigadas a deixarem as suas casas, as suas fazendas, as suas propriedades. Elas não sabem para onde ir, não sabem nem de que forma irão deixar. As informações são muito desencontradas, até porque eu acredito que essas pessoas são aí grandes vítimas. Elas não acreditavam que chegaria a esse ponto, como elas não estão acreditando ainda. Embora o exército esteja aqui, essa situação esteja aqui montada, mas o que a gente sente é isso. É uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina. O Brasil perdendo de 1 a 0 para a Argentina, mas o brasileiro confiante de que nós vamos ter lá um Dunga, um branco, e vai fazer o gol e vai mudar o placar. Eu acho que é isso que está acontecendo e a esperança é a última que morre, né, doutor? A colocação final minha nesse sentido é com relação ao que eu ouvi dos coronéis do exército, de todos os representantes do Estado que ali estão na base de operações. É, eles têm uma esperança muito grande de reversão, mas se não houver reversão, eles serão obrigados a agir. Então, é aí que mora o perigo. O perigo no sentido de aumentar o prejuízo, porque é imensurável o prejuízo na perda da própria terra. Mas além da perda da própria terra, haver prejuízo também de perda dos bens pessoais e os semoventes, além dos móveis, é muito sério. A pessoa pode não se recuperar. Então, é a prevenção, né, gente? Quem acompanha o agente da notícia, nós estamos falando aí há algum tempo sobre essa questão. Se você tem algum bem dentro da sua terra, dentro dessa sua área, o que o doutor está falando é isso. Retire. Fique, brigue pelo seu local, mas sem nenhum bem. Porque a hora que você tiver que sair, você vai sair com a roupa do corpo. Depois dos oficiais entrarem na terra, você já não tem mais direito de tirar nenhuma galinha. Doutor, eu queria agradecer aqui a sua participação por ter tirado as nossas dúvidas e nós esperamos que a justiça seja feita neste lugar. E principalmente, que os direitos humanos acompanhem essa desintrusão, porque eu acho que aqui, infelizmente, vai haver ainda derramamento de sangue. Eu, como membro dos direitos humanos, peço que não evitem toda e qualquer forma de agressão. Eu sei que muitos estão com ânimo exaltado, mas pensem em suas famílias, pensem na natureza da ocupação, que foi declarada judicialmente ilegal. E até por isso, desintrusão é retirar intrusos. E peço a todos eles, ajam de forma pacífica. Uma manifestação pacífica, às vezes, surte mais efeito do que uma manifestação com agressão. Mas tentem fazer de uma forma, se quiserem fazer uma passeata, uma forma de manifestação, que evitem o uso da força, por favor, para que não haja perda de vidas humanas. Vocês entenderam? Isso é muito sério. Tá certo então, gente. Olha, o Agência da Notícia, a TV Araguaia, na cobertura completa aqui dessa desintrusão da área da Suyamissu. A qualquer momento a gente volta aí com mais informações.